E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta série, no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje, né, a Pedidos, eu fiz uma maquiagem clara, né, porque vocês pediram aí, porque queriam saber como é que ficava, tá aqui, tá? Então eu achei que eu tô meio com cara assim, falecida, mas tá tudo bem. Bom, gente, mudando um pouco de assunto, tá? Isso é só uma brincadeira, uma introdução, mas o assunto que a gente vai falar aqui é muito sério, porque envolve uma pessoa chamada Jeffrey Epstein. É, gente, Jeffrey Epstein, o grande calo no sapato da realeza britânica. Mais precisamente de Betinha, nada contra, te amo, Betinha, mas acontece que o filho dela, o filho número 3, ele está envolvido com Jeffrey Epstein. E o que esse homem, ele faz? Vamos dizer que ele faz um esquema de tráfico com garotas aí dos seus 12, até no máximo seus 17 anos. Então não apenas aliciando, como também, né, distribuindo pra vários países, vários lugares, pras pessoas mais ricas que a gente pode imaginar, políticos importantes, ex-presidentes, que na época, inclusive, que o documentário foi feito, ele ainda era presidente, entre outros. E, gente, muita gente graúda mesmo. Inclusive, o príncipe, mas parece que eles arrumaram um jeitinho de remediar essa situação. Talvez como fizeram com a lei de Dai, quem é que sabe, não é mesmo? Pouquíssimas pessoas falam sobre o assunto. Talvez por envolver pessoas muito importantes, ter medo de perder o vídeo. Então, pra isso não acontecer, nesse vídeo também, eu não vou poder falar as palavras, principalmente aquela palavra que começa com P e termina com LIA. Porque, afinal de contas, vocês sabem o que vai acontecer com esse vídeo se eu falar essa palavra. Então, vamos tentar entender, tentem me entender, vocês conhecem a nossa dinâmica, que vocês vão conseguir entender tudo, prometo pra vocês, tá bom? Então, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo e também me sigam no Instagram, no arroba Joyce Rodrigues Oficial, por lá. Vocês ficam por dentro de tudo, todas as vezes que eu coloco vídeo no ar, vocês são notificados assim também. Não fica, né, única e exclusivamente, aí a cargo do YouTube notificar vocês. Todo mundo tem que fazer a sua parte. E se quiserem, claro, ajudar no engajamento, deixa um ponto, deixa um oi, deixa um tô aqui, qualquer coisa já ajuda, um emoji, qualquer coisinha, lá nos comentários ajuda bastante aí, né, o vídeo a ser distribuído. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, PN Jack, vinheta. Bom, espero que vocês não tenham pulado a introdução, porque se pular a introdução vai fazer uma grande diferença, né, na experiência do vídeo, porque nós vamos falar de um homem chamado Jeffrey Epstein. E o que acontece? A Netflix, ela fez uma série, uma série documental, pra falar desse homem que até pouco tempo atrás parece que era um homem intocável. Totalmente intocável. Dificilmente você encontra, né, em outros idiomas, a não ser em inglês, né, algumas matérias americanas, quem era Jeffrey Epstein. Eu soube quem era esse cara com o rolo que teve do príncipe Andrew, que foi acusado de estar aí nessa rede, né, dessa palavrinha do P, que a gente não pode falar aqui, e que a família real britânica basicamente cuspiu ele fora, mas a monarquia continuava pagando os advogados dele, e ele estava bem enrolado, enroladíssimo até o pescoço. Justamente por esse motivo, eu vou falar basicamente de uma das sobreviventes em especial, são várias ao longo da série, uma série de quatro episódios, e ao longo dessa série vão aparecer mais de 30, aí, né, não exclusivamente dando entrevista, mas os nomes vão aparecendo. Quando sai o documentário da Netflix, chama Poder e Perversão, né, tem o nome lá, Jeffrey Epstein, Poder e Perversão, por que que tem esse nome? Porque é justamente tudo que um psicopata quer, é dinheiro, poder, sexo. E era justamente isso que o Jeffrey Epstein fazia. Vamos começar com o início da vida dele, né, ele sempre, ele não tinha pais ricos, então ele não era bem nascido, então ele vai, ele era muito inteligente, e ele começa a estudar, parece até que ele pulou algumas séries ali, porque ele já tinha quantidade de notas, foi fazendo provas ali, se formou um pouco antes das outras pessoas no ensino médio, parece que começou algumas faculdades, não terminou, mas ele tinha os diplomas, então ele já fraudava os seus próprios diplomas. Com essa fraude, ele conseguiu dar aulas em uma escola, né, uma escola importante, e ele conseguiu enganar as pessoas, dizendo que ele de fato era mesmo uma pessoa formada em várias coisas, né, ali vários diplomas, e ele acabou dando aula nesse colégio. Isso em 1980, mais ou menos. Com todo esse currículo, ele vai acabar entrando numa empresa, e nessa empresa, o que que acontece? Ele começou a se destacar muito, então ele conseguiu essa vaga, ele era bom no que ele fazia, eles estavam procurando pessoas aí, pra trabalhar em Wall Street, e ele, você dizia ter credenciais ali, pra trabalhar na Wall Street, e o que acontece? Ele vai ser questionado, porque vai ter uma hora que eles vão descobrir que aqueles diplomas eram falsos, eles vão entrar em contato com as universidades, e vão descobrir. E aí o que vai acontecer? Ele vai receber uma segunda chance, porque ele vai dizer que ele nunca iria conseguir aquele trabalho, se ele não tivesse mentido, né, e justamente ele não conseguiria mesmo. Então eles decidem dar uma segunda chance pra ele, ele era de fato um lobo de Wall Street, ele conseguia fazer muito, mas muito, ele progrediu muito rápido dentro da empresa, ele conseguia fazer muito dinheiro, então essas pessoas começaram a dar crédito pra ele, ele começava ali a subir dentro da empresa, até que teve uma hora. Até que ele conhece um homem chamado Holfenberg, e esse homem ele recebe o telefonema de um outro cara, que tinha uma filial da mesma empresa dele, em outro lugar, e diz o seguinte pra ele, tá? Que tinha um rapaz que estava totalmente motivado, mas que estava assim, com a linha moral dele totalmente assim, errada, e que ele poderia de repente ajudar esse rapaz, que esse rapaz traria pra ele muitas coisas boas, muito din-din. E aí o que ele faz? Fala, bom, traz o menino aí que eu vou entrevistar. E quem era o carinha? Jeffrey Epstein. Eles começaram a trabalhar juntos, ele contou a verdade com relação a tudo, ele ganha a confiança do Holfenberg, e os dois começam a trabalhar quase que assim, sabe? Ele era o braço direito do Holfenberg, justamente porque o Holfenberg estava fazendo um esquema de pirâmide. E esse esquema de pirâmide nos Estados Unidos é extremamente mal visto, e eu acho que é considerado até mesmo um crime, porque ele foi preso, esse Holfenberg. Enquanto ele trabalhava com o Holfenberg, ele também trabalhava com um homem, chamado Leslie Wexner, que era simplesmente o cara da grana. Ele tinha muito dinheiro. O Leslie, ele já tinha ali, né? Ele trabalhava pra uma empresa, mas ele fazia o quê? Ele gerenciava o dinheiro do Leslie. E o Leslie era o dono das lojas Limited, A.B. Comber e também da Victoria's Secret. Ele era um dos caras mais ricos que tinha ali, né, no lugar. E ele gerenciava, né, o Epstein, gerenciava em torno de 13,6 bi, que era desse Leslie. Então, qual foi o acordo? Ele chegou pro Holfenberg e falou o seguinte, bom, eu posso pegar esse dinheiro e dar uma desviadinha aqui pra nossa empresa, né, porque ele já fraudava muitas coisas pra convencer as pessoas a investir nesse esquema de pirâmide. O que ele fazia? Ele simplesmente ia lá e fraudava os lucros. Então, as pessoas entravam, assim, de ganhato mesmo. E aí, o que ele fez? Ele disse isso pro Holfenberg, e o Holfenberg não gostou. Olhou aquela situação e falou que aquilo não era certo. E queria saber como ele tinha conseguido uma procuração pra poder cuidar dos negócios do Leslie. E aí, em 1986, é que começa, então, o falatório. Porque não foi só o Holfenberg que se perguntava sobre isso, mas as pessoas que conheciam o Leslie também. E é quando o Jeffrey Epstein fica conhecido como o namorado. Então, todo mundo levantou ali a situação de que os dois teriam um caso, tá? O Leslie e o Jeffrey Epstein. Acho que seria impossível, de maneira nenhuma. Acontece que o Holfenberg, quando ele aparece nesse documentário, ele já tá muito idoso. Por que que ele tá idoso? Ele tá contando a história de como se originou, então, o Jeffrey Epstein. Um cara que saiu do nada pra ser, simplesmente, um dos homens mais ricos de Nova York, que foi a lebre que foi levantada futuramente. Quando ele começa a mexer com o dinheiro do Leslie, ele começa a fazer diversas ali, diversas coisas, diversas operações. Até que tem um momento, né, nesse esquema de pirâmide do Holfenberg. Até que tem um momento que acontece o quê? Ele pega, né, e fala pra ele, olha, isso aqui tá ficando demais, você tá, né, você tá passando do limite, você tá colocando muito dinheiro. Isso chama a atenção da polícia. E a polícia vai fazer o quê? Vai chegar lá na empresa e vai prender o Holfenberg. Por esquema de pirâmide, é um esquema ilegal. Então, ele é preso, ele não faz absolutamente nada, ele confessa que ele faz aquele tipo de trabalho. Ele vai pegar 20 anos de cadeia, mas ele nunca vai contar que o Jeffrey Epstein, ele tinha alguma coisa a ver com isso. E ele tá falando disso no documentário, porque ele se arrepende. Porque ele diz, naquela época ele não era muita coisa. Então, se eu tivesse denunciado ele, e dito, olha, ele sempre esteve comigo, ele estaria preso, e não teria feito tudo o que fez a essas garotas. Então, vamos tentar entender. Ele vai daí pra frente. Ele já estava negociando com o Leslie, então ele era responsável por tudo que o Leslie fazia. Ele gerenciava os ativos das empresas e fazia todo tipo de operação ali pro Leslie. E ele começa a alçar voos, ele começa a trabalhar com várias pessoas e fazer vários esquemas. É mais ou menos nessa época que ele vai conhecer a cúmplice dele, que é a Grislaine Maxwell. A Grislaine Maxwell, ela era filha de um inglês que era dono ali de um jornal enorme, mas parece que ele tinha também vários esquemas ali, por fora ali, errados. E um dia acontece que o homem, que era conhecido como o encantador de bancos, bancos no sentido banco, dinheiro também, tá? Aparece afogado ali, morto ali nas Ilhas Canárias, teria caído do barco, alguma mortezinhas misteriosas, queimas de arquivo, né? Como a gente conhece aqui no Brasil. E aí ela vai, ela se sente assim, meio desolada. É quando ela vai pros Estados Unidos e conhece o Epstein. Ela era jovem, então ela meio que assim, todo mundo via os dois como amigos. Parece que depois partiu como se fosse assim, um namorado. Ele andava com ela em todos os eventos importantes. E ela acabou ficando ali com ele. Acontece que o negócio era mais embaixo. O que que acontece? Mesmo que eles tiravam ali fotografias, por exemplo, com o Donald Trump, com o Príncipe Andrew, e também ali, né, com o Bill Clinton, também, que estava envolvido ali. Mas calma, tá? Não se irem contra Bill Clinton. Porque, por incrível que pareça, em toda a série, as garotas defendem o Bill Clinton e dizem que o que ele tinha mesmo com o Epstein deveria ser alguma coisa de negócios. Porque ele nunca chegou perto de nenhuma das garotas. É porque essas garotas eram mandadas, pra não falar traficas, pra vários lugares. E como ele aliciava essas garotas, que é a questão toda. Essa Grace Lane, ela chegava de mansinho. Então, por exemplo, ela pegava uma garota que trabalhava, sei lá, no lago barra boate do Trump. Então, ela ia lá, jogava uma conversa, olha, você quer ser maçoterapeuta? Então, eu tenho um cliente que ele gosta de massagem. Você podia ir lá fazer uma massagem nele, porque ele é um cara que gosta de massagem e gostaria de ter uma massagista que viaja, porque ele viaja muito. Então, ela pegava essa garota, normalmente ali entre os seus 12 e até os seus 16 anos. Em raras, às vezes, ali você vê uma de 17. E aí, o que ela faz? Ela pega e leva, né, essa garota até o Epstein. E, obviamente, isso não vai ficar na massagem. E ela participava do ato, tá? Por incrível que pareça. Então, ficava ali uma coisinha a três, né, com uma menina que não tinha nem ideia do que estava acontecendo ali. Uma vez colocando a mão nelas, era muito difícil sair desse ciclo. Por quê? Normalmente, eles pegavam pessoas desorientadas. Você vai percebendo ao longo do documentário que são garotas que... Tem uma menina que o pai, ele tinha sido preso, e ela não tinha a mamãe presente. Então, o pai é preso. Quando o pai é solto, leva a menina pra casa, começa a namorar uma moça. E ali ela assiste, no dia do aniversário dela, o pai, e no caso ali, a namorada do pai, dando uma surra num garotinho, e tirando a vida dele ali na frente dela. Então, assim, você imagina o trauma. Nesse dia, essa menina foge e passa a morar na rua. E aí, na rua, alguém chega pra ela e diz, olha, eu conheço um cara que paga 200 dólares pra você fazer uma massagem nele. E aí, quando a pessoa entrava lá, ele não dava só 200 dólares. Ele chegava pra essas meninas e dizia o seguinte, bom, você tá recebendo aqui, tá? E assim, eu vou dar um jeito, você vai comer, você vai ter um canto, porque a pessoa acabava falando, ele já sabia qual era a situação dessa pessoa. E aí, nesse caso, essa menina tinha 14, tá? Então, ele pega e faz o quê? Começa a dar uma situação e normalizar aquela situação abusiva. Por quê? Ele pegava essas garotas e deixava ficar na casa dele. Gente, era uma das casas mais caras, tá? Em Palm Beach. Era muito cara, era muito grande, eram, sei lá, centenas, milhares de metros quadrados de casa, mansões lindas e piscina. Imagina uma garota de 14 anos que moram na rua, assim, que tem que lutar pra comer e lida com todo tipo de coisa. Essa menina acabou sendo abusada na rua. Então, ela vai, ela vê essa situação e no dia seguinte, o que que acontece? Ele pegava a Gris Lane e a menina e iam todos assistir filme, ficavam na piscina, tranquilo, não acontecia nada. Então, aquilo confundia a cabeça das meninas. Qual que é a desse cara? Né? Seria mais ou menos isso. Algumas ficavam por medo, outras ficavam porque, de fato, aquela situação, por mais degradante que fosse pra elas, ainda era uma solução pro problema que elas estavam enfrentando. Todos os casos são assim? Não. Algumas foram, de fato, sabendo que poderia acontecer algo assim, porque ninguém convida uma outra garota e diz, olha, você vai lá fazer uma massagem, né, nessa pessoa e você vai ganhar 200 dólares. Eu acho que poucas pessoas cairiam nessa, mas pode ser que tenham ali garotas que caiam. E aí, a gente vai entrar numa outra parte, porque isso também é no esquema de pirâmide. Seja lá o que ele aprendeu com o Rolfenberg, ele aplicou também com as garotas. Como começava essa pirâmide? Com a Gris Lane. A Gris Lane, ela conseguiu ali pegar garotas e convencê-las a trazer mais garotas. Então, cada garota trazia uma gama de garotas que elas iam pegando assim, de colégios, amigas e tal. Tem só uma delas, tá, que a Gris Lane escolheu, que ela levou mais de 60 garotas, que ela nem sabe em qual esquema entrou. Porque não se tem um número exato de quantas pessoas se envolveram nesse processo, vamos chamar dessa forma. Então, essas garotas iam trazendo outras, essas outras que chegavam traziam outras, entende? E ia ampliando ali a rede dele. Porque ele precisava de todo tipo de garota. Claro que ele usava todas as garotas. Acontece que ele não apenas usava, como ele também emprestava, né? Emprestava a base de dinheiro para os amigos ricos dele. Ele emprestava para o Prince Andrew, ele emprestava para vários, diversos sheiks também, donos de grandes multinacionais americanas, pessoas de outros países ricos que não aparece nenhum nome, porque esses aí são pessoas que não vai mesmo aparecer o nome, e também de Bill Clinton. Esse homem também tinha uma ilha, tá, nas Ilhas Virgens ali. O nome da ilha era Little Sam James, mas ele chamava de Little Sam Jeff, porque era, né, dele. Algumas pessoas chamavam de Ilha do Pedó, né, mas enfim. E ali ele levava essas garotas, detalhe, tá, gente, para chegar até essa ilha, que era inteira dele, então ele tinha uma casa principal que seria dele, ele tinha vários chalés, enfim, ele deixou o lugar como se fosse uma ilha, uma cidade totalmente segura e dele, onde tinha câmeras de segurança em absolutamente qualquer buraco que você possa imaginar. E ele pegava essas garotas e enfiava no avião, porque só era possível chegar lá de avião, e levava para esses lugares. Quando chegava lá, os convidados deles já estavam lá aguardando as meninas. Então, não precisa dizer o que acontecia, garotas de topless na piscina, com caras, né, assim, acima dos seus 40, 50, 60 anos ali, brincando com elas, né? Então, o que ele fazia? Ele promovia tudo isso, mas não pensem que ele era burro, porque ele não era. Um dia, essa menina, Virginia Roberts, que foi a garota que estava na piscina nessa ilha com o príncipe Andrew, né, que foi vista, inclusive, fotografada, porque ela teria sido levada pela Grace Lane, e eu vou focar nela, porque é o seguinte, isso entra totalmente naquela entrevista ridícula que o príncipe Andrew deu, acho que para tentar se defender, tá? Porque aquele crápula, ele mentiu, foi muito, e ele mentiu por causa disso, tá? Virginia disse o seguinte, que ela foi apresentada para o príncipe Andrew, e que a Grace Lane disse, o que você faz com o Jeff, você vai ter que fazer com ele. Ele teria levado essa garota para uma boate, nessa boate, que também aí de um ex-presidente, aí, mas não vamos ficar falando do camarada, e o que que acontece? Ele pega, essa boate era dele, e o príncipe Andrew lá, né, então parece que os dois dançaram, beberam, e aí depois, ele foi lá simplesmente, e a garota ficou responsável depois da festa de terminar o entretenimento, ele simplesmente terminou o que ele queria fazer, levantou, disse obrigado, e ela saiu. Acontece que ela dá alguns detalhes, como por exemplo, que ele suava bicas enquanto ele estava dentro da boate, e que também durante, né, o ato, ele suava muito, ela lembra daquela situação, e ela se sente nojada, o hálito de álcool misturado com o cheiro do suor, então ela ficou muito nojada com aquela situação, e lembrando, tá, ela tinha 16 para 17 anos, nessa época, e esse momento, que ela está com o príncipe Andrew, foi tirado uma foto, então essa foto existe, então não tem como você dizer que você não lembra de uma foto, que foi justamente o que ele fez, tá, nós vamos chegar nessa parte, mas guardem a informação, o suor, a bebida, e a foto, vai ser importante no fim, e é mais ou menos nessa época, que uma jornalista, ela vai atrás, né, enfim, da história desse homem, e um dia vão chegar lá, e vão falar assim para ela, olha, procura alguma coisa da vida desse Jeffrey Epstein aí, porque ele é um cara tão rico, todo mundo conhece ele e tal, mas no fundo, ninguém sabe nada sobre ele, ninguém sabia onde ele investia, como ele investia, onde ele guardava o dinheiro, nada, porque ele era uma pessoa que não deixava rastro, então ela vai, né, e faz ali, começa uma entrevista, como se fosse uma coluna social, e começa a topar com vítimas, colegas vão falando para ela, que conheceu uma garota, que aconteceu alguma coisa com outra garota, e ela vai atrás dessas garotas, e leva, né, para o editor dela, o editor fala, olha, só que você vai ter que pegar isso aqui, porque são acusações sérias, e você vai ter que levar para o Epstein, dizer ali, qual é o posicionamento dele, quando ela faz isso, o Epstein diz o seguinte, olha, se essa reportagem sair de fato, e eu não gostar, você se cuide, e ela estava grávida naquela época, ele vira para ela, e fala o seguinte, porque a sua família pode acabar, e eu vou destruir você, vira também, e diz o seguinte, eu quero saber qual hospital você vai dar à luz, e ela não responde, ela começa a ficar nervosa, ele chega e fala assim, não precisa me falar não, porque eu sei, e conheço todos os hospitais, e todos os médicos, eu vou saber onde você vai dar à luz, olha como o cara era baixo, e ainda vou procurar um feiticeiro, que vai fazer uma coisa para você, que todos os seus parentes vão morrer, incluindo o seu bebê, nisso o que acontece, o editor dela, que era responsável por essa matéria, começou a ser intimidado também, foi encontrado na casa dele, a cabeça de um gato, ali jogada, para assustar ele, uma bala, um projétil, encontrado na casa dele, e ele começou a ficar em pânico, virou para ela, e falou o seguinte, para essa jornalista, vamos esquecer essa história, o senhor Epstein, é muito sensível, em relação às garotas, é melhor a gente não falar nada, sobre isso, deixa para lá, porque é melhor, e aí ela pega e pergunta, por que, ele fala, bom, por casos aí, bem mais antigos, coisas envolvendo negócios, é melhor a gente não se intrometer, então, obviamente, ele deve ter recebido uma grana, ou apenas mesmo, ser ameaçado, já era o suficiente, ali, para que o Epstein, conseguisse, o que ele queria, ele sempre fazia tudo, na base da chantagem, da ameaça, e todos esses tipos de coisas, e o que acontece, o mais engraçado, é que, essa galera, pensa que é muito esperta, mas eles não são, nem o Epstein, e nem as pessoas, que estavam ao redor, porque o Epstein, primeiro que ele vai ser investigado, e aí, em 2006, o que vai acontecer, ele vai ser ali, colocado, como uma pessoa, que solicita, esse serviço, que solicita o serviço, de garotas, vai pagar uma multa, acho que de 100 dólares, e vai ficar livre, só que acontece, que o FBI, assume esse caso, em 2006, e o FBI, começa a contactar, essas garotas, começa a pegar, os depoimentos, e tal, e isso é levado, até, a Procuradoria Geral, da República, e quando chega lá, o homem responsável, lá, o Procurador Geral, ele diz o seguinte, que ali é prova, mais do que suficiente, para enterrar o Epstein, para sempre, e o delegado, as pessoas envolvidas, acreditaram nisso, depois, isso simplesmente, passou a não ter mais valor, então, quando ele entra de novo, num processo, onde ele é julgado, simplesmente, eles enterram, para baixo do tapete, quem vai estar envolvido, nessa decisão, vai ser um homem, chamado Alex Acosta, muitas pessoas, o conhecem, como ministro do trabalho, do governo Donald, de Trump, nessa época, ele não era, tá, ministro de nada, ele só trabalhava ali, na Procuradoria, ele era Procurador Geral, e o que vai acontecer, ele vai chegar, e vai ter uma conversa, em particular, primeiro, que os advogados, ali das vítimas, ficaram felizes, falando, bom, o cara vai para julgamento, né, está todo mundo aí, movimentando, só que nenhuma, das clientes deles, ali, foi convocada, aí, para esse julgamento, e o que que acontece, eles fizeram um julgamento, em segredo, eles chamaram o Epstein, de última hora, montaram ali, né, um julgamento, uma audiência, e nessa audiência, simplesmente, eles foram lá, fizeram algumas perguntas, para ele, mas, ali, os advogados dele, inclusive, um, que é envolvido, ali, né, pelo consumo, aí, desses produtos, porque era assim, que o Epstein, enxergava essas garotas, né, o advogado dele, também era metido nisso, ali, o cabeça dos advogados, que foi advogado, do O.J. Simpson, que foi advogado, ali, do Mike Tyson, e várias celebridades, aí, foi lá, né, juntou com os outros advogados, e foi ter um particular, ali, com quem estava, ele estava presidindo, ali, a audiência, e falou alguma coisa, quem estava presidindo, a audiência, era o Alex Acosta, e o Alex Acosta, aceita a proposta, que os advogados, falaram em particular, com ele, que ninguém, né, pôde ouvir, além do próprio Acosta, diz que o Epstein assume, a culpa, e aí, o que que acontece, ele pega 18 meses, de prisão, e tem ali, que pagar, acho que uma pequena quantia, ali, de indenização, mas ele ficaria ali, depois de alguns dias, ele poderia ter direito, a uma condicional, cara, depois o Acosta, vai dizer, que essa foi a única forma, que ele encontrou, de fazer, com que o Epstein, respondesse, ali, pelo que ele fez, e que as provas, as garotas, tudo aquilo, não era suficiente, para um caso maior, do que aquele, que ele fez, então ele disse assim, bom, já fiz o melhor, que eu pude, com o que eu tinha, seria essa a mensagem, e o cara vai sair de lá, dessa audiência, sabe como? Abraçado, pela sociedade, de amigos, é assim, que ele vai sair, de lá, ele vai sair, de tornozeleira eletrônica, mas depois, essa tornozeleira, vai ser tirada, ele vai para a mansão dele, em Palm Beach, e lá, ele vai fazer tudo, que ele estava acostumado, a fazer, ele pagava a gente, porque diziam assim, bom, se o senhor quer sair, o senhor é obrigado a pagar policiais, para ficar com o senhor, e ele pagava, 45 dólares a hora, ele saía tanto, ele fazia tantos, tantos passeios extras, aí com esses policiais, que no final, a conta deu 128 mil dólares, só de, enfim, de grana, que ele pagava ali, para os policiais, que ficavam ali, tomando conta dele, o advogado, das garotas, era o advogado Roberts, ele vai perceber, que está acontecendo, muito mais coisa, durante esse período, o Epstein, vai contratar, diversos investigadores, particulares, para começar, a perseguir as vítimas, e a Gris Lane, ela ajuda, ela vai lá, ela fica ligando, ela fica coagindo, as testemunhas, e tudo mais, e aí, quando o Roberts, percebe isso, ele chama um cara, chamado Mike, e o Mike, ele tinha trabalhado no FBI, ele é aposentado no FBI, e ele começa a ajudar, o Roberts, a proteger as garotas, então ele fica atrás, eles recebem diversas chamadas, teve uma moça, que simplesmente, vários deles, pararam na frente da casa dela, e um deles, descobriu qual era a janela, que ela dormia, e colocou a noite inteira, a luz ali, o farol, na janela dela, para que ela não conseguisse dormir, e soubesse, que ela estava sendo vigiada, a vida das pessoas, dessas meninas, virou um inferno, e é nessa hora, que o Mike, resgata várias delas, porque poderia ter acontecido, até o pior, ele chega a tirar uma, de dentro de casa, e fala, olha, a gente vai para o sul, tipo, três horas de carro, para poder se livrar deles, coloca a menina no hotel, e fala, você tem que ficar aqui, para o seu bem, e para o bem da sua família, porque senão, todo mundo vai sair envolvido, e o pior, pode acontecer, e de fato, elas foram muito perseguidas, essas meninas, elas foram morar, em diversos lugares, aí eu diria, do mundo, assim, Espanha, muitos lugares mesmo, e todas, a maior parte dela, saiu de Nova York, ou mesmo, né, da Califórnia, e o que vai acontecer, gente, é que durante esse tempo, ele vai ficar passeando, e desfilando, e o Mike, vai ficar na cola dele, então, ele liga para a gente da condicional, e fala, cadê o Epstein, e o agente da condicional, diz, ah, ele está em casa, né, porque tudo você tem que, quando você está em prisão domiciliar, você precisa avisar, para o agente da condicional, para onde você está indo, o que você está fazendo, enfim, e ele fala, não, não está, ele não está em casa, porque eu acabei de tirar uma foto dele, é, indo aqui, ó, pegando aqui, o helicóptero dele, e aí, o agente da condicional, vira para o Mike, e diz o seguinte, o que eu posso fazer, ele é uma celebridade, e aí, o Mike vê, começa a perceber, que não, nada está sendo feito, a justiça não foi feita, as garotas foram colocadas, ganharam nessa audiência, o nome de prostitutas, tá, menores, seria mais ou menos assim, que eles se referiam a ela, inclusive na imprensa, tá, na imprensa britânica, ainda mais, e aí, tudo bem, estão lá, comendo no miúdo, ele vai ficar os 18 meses, vai cumprir tudo, vocês acham que os amigos, as pessoas, que ele, enfim, dava cheques nas universidades, participava, ele tinha sempre a voz, quando tinha, assim, aqueles congressos, assim, de qualquer coisa, medicina, tecnologia, por que que ele tinha a voz? Ele chegava a desembolsar um milhão em cheque beneficente, o cara, ele comprava tudo, tudo que ele queria, ele tava acima de tudo, e um dia, inclusive antes, né, desse acordo com a Costa, o que que ele faz? Ele chega pra Virginia, pra Virginia Roberts, que é a que vai, a do príncipe Ender lá, e vai falar o seguinte, bom, você acha que um dia eu vou ser preso? Você realmente acha que um dia eu vou ser preso? Eu sei tudo, sobre todo mundo, quem é que vai ter coragem, de me prender? Eu tenho a polícia na minha mão, tudo, e todas essas pessoas, estão na minha mão, dorme com esse barulho, e era mentira? Não, porque o Acosta, tava lá, dando pra ele, não só deu pra ele os 18 meses, mas sabe o que que o Acosta fez? Deu imunidade, pra ele, de todos os processos civis que ele tinha, todos os processos federais, e também, vamos lembrar, entrou como cúmplice, Trump, Clinton, Andrew, tinha também algumas mulheres, também, que tinham entrado nesse esquema, e o que que aconteceu? Essas pessoas já ganharam nessa audiência, imunidade total, então elas não podiam ser processadas, só que isso seguiu em segredo de justiça, ninguém sabia, nem o advogado das vítimas, e aí seguiu, os anos foram se passando, mais garotas aparecendo, ele parece que ficou cada vez mais, maluco, porque ele foi deixando as coisas assim, ele começou a ficar mais relaxado, em relação a isso, ele chamava essas pessoas, nesses clientes dele aí, para ficar numa casa, onde ele tinha basicamente, gente, câmera, em todos os lugares, então nada que aquelas pessoas, estavam fazendo, aquelas pessoas importantíssimas, estavam fazendo com aquelas garotas, ele tinha imagem, então em qualquer momento, que tivesse, enfim, que ele se visse ali em perigo, ele acionava a pessoa ali, que podia resolver o problema dele, porque afinal de contas, ou você resolve o meu problema, ou eu mostro aqui a sua fita, a sua foto, e assim sucessivamente, acontece que um dia, a casa cai, um dia a casa cai para todo mundo, vai passar um tempo, depois Donald Trump vai para o poder, a primeira coisa que o Trump faz, é justamente, alegar seriamente, séria e de forma contundente, ele já tinha quebrado relações, há mais de 10 anos com o Epstein, que tinha sido um parceiro de negócios, em um determinado negócio, e que eles nunca foram amigos, e ele nunca nem gostou muito do Epstein, o Clinton diz o seguinte, bom, eu nunca conheci esse homem, nunca conheci o Epstein, cara, tem foto dele lá, tem foto, então, ele não precisava mentir, porque as próprias garotas, já tinham falado, inclusive para o Roberts, para o advogado delas, que nunca viram o Clinton praticando nada, e ele não precisava mentir, ele podia só dizer, não, eu já tinha ido lá, sabia o que acontecia, mas eu nunca participei, mas aí, falar a verdade, também poderia, né, enrolar ele, porque ele seria o que? Cúmplice, mas ele podia fazer egípcia, do jeito que ele fez, ele podia ter dito, não, me encontrei sim, algumas vezes, mas era por motivos de negócio, ninguém, nenhuma testemunha ali, ia falar contra ele, nenhuma das meninas, mas não foi o que aconteceu, enquanto isso tudo está rolando, o governo vai trocando, e quando o Trump decide pegar, e ali promover, colocar o Acosta como ministro, né, ministro do trabalho, aí isso levanta, é uma grande, um grande problema, um senador vai simplesmente levantar, né, toda a ficha ali do Acosta, e vai contestar, vai ver as meninas, vai descobrir do processo do Epstein, e vai dizer que pelo bem dele, no caso ali, ele queria só mostrar, para ver se as pessoas votavam contra, né, ali ele, para que ele não assumisse ali, o ministério do trabalho, mas parece que não foi o que aconteceu, ele assume sim, tá, assume, bem assumido, ele estava com a mulher dele, que estava ali com uma cara, mas uma cara assim, de sofrimento, segurando uma bíblia, murcha, duas filhinhas pequenas, isso que me doeu mais, assim, porque você fica pensando, meu Deus, o cara metido em um troço desse, seja de uma forma ou de outra, duas crianças ali, sabe, pertinho da idade, que o amiguinho dele, costumava, né, colocar lá, no leque dele de trabalho, agora, ele vai e assume, depois disso, é escândalo após escândalo, até que eles descobrem, o segredo, que o Acosta guardava, que era das imunidades, e essas imunidades, pesou muito, e fez com que um juiz, um juiz muito, mas muito peitudo, fosse lá, e reabrisse o caso, porque ele disse, que eles tinham infringido, uma lei, que tira, a oportunidade da vítima, no caso, né, das garotas, de darem o depoimento, em nenhum dos processos, que aconteceram, das audiências que tiveram, eles ouviram as garotas, então, agora, ele falou que ele ia reabrir, aquele julgamento, seria anulado, então, tudo começaria, de novo, só que isso, só foi, lá, por volta de 2018, para 2019, nesse período, já tinha surgido, um movimento, chamado Mitchell, que ajudou, muitas mulheres ali, que passaram, por essa situação, ou garotas de menoridade, garotas de maioridade, não importa, eram garotas, que se juntavam, ali naquele movimento, contavam a sua situação, e se apoiavam, e essas garotas, estavam todas, no Mitchell, todas as vítimas, do Epstein, então, o que aconteceu, eles pegam, elas pegam, se juntam ali, é quando, esse juiz, ele vai sim dizer, que vai ter uma audiência, e o Epstein, vai ser preso, o Epstein, ele vai preso, alguns dias, depois, do Acosta, ele acabar, enfim, sendo convencido, ali, por dizer, que pelo bem da nação, ele iria abdicar, então, ele estava entregando, o cargo de ministro, isso foi no dia 10 de julho, de 2019, e também, depois, alguns dias depois, o Epstein, é preso, tá, e ali, começa, todo, um processo, 2019, também, foi a época, quando, chamaram o Epstein, ali, né, colocaram o Epstein, na cadeia, de macacãozinho, laranja, disseram o seguinte, bom, agora, a gente vai começar, a ir atrás, das pessoas, que estão envolvidas, também, dentro desse processo, vamos ouvir, as vítimas, os cúmplices, e etc, acontece, que as vítimas, ficaram muito felizes, pela primeira vez, elas seriam ouvidas, mas, as coisas, nunca funcionam, como se espera, os advogados, se juntaram, novamente, todos, ali, e começaram a oferecer, grana, para ele poder ter, uma, enfim, responder em liberdade, e era milhões, tá, chegou ali, muitas vezes, a 100 milhões, para ele poder, responder em liberdade, com a garantia, de que ele não fugiria, só que, isso, era uma balela, porque ele tinha, eles encontraram, alguns dias depois, um cofre, que tinha diamantes, um pouco, né, de conteúdo, inapropriado, junto com esses diamantes, alguns chips, eles encontraram, também, carteiras, de motorista falsificada, passaporte, um monte de coisa, ele ia vazar do país, porque ele viu, que a coisa ia ficar feia, e ele tinha clientes, no mundo todo, então, obviamente, não seria difícil, ele arrumar um lugar, que não estragitasse, ou que ele tinha, ali, as costas quentes, para fazer ele desaparecer, só que acontece, que nesse meio tempo, vai vir, principalmente, em cima de Virginia Roberts, uma atenção especial, porque, por mais que o Palácio de Buckingham, já tivesse emitido, diversos comunicados, dizendo que, o Andrew, nunca tinha se envolvido, com nenhuma Virginia, Virginia contava, o que aconteceu, disse que, durante ali, a noite, lembra, ele suava, ele falava mal da Fergie, que era, acho que ainda era, a esposa dele, e ele vai dar, essa entrevista, e vai ser a coisa mais patética, que uma pessoa pode fazer, assim, você está vendo, na cara do pilantra, que ele não convenceu, nem a mãe dele, ele senta, e ele diz o seguinte, que na noite, em que a Virginia Roberts, estava dizendo, que eles estariam juntos, era mentira, porque ele estava, com a filha dele, com a Beatrice, gente, ele colocou, por isso que a Beatrice, é tão querida, na realeza britânica, porque ela limpou, também, a barra do pai dela, que era uma coisa, que suja demais, e suja, até hoje, a realeza britânica, a ponto, do príncipe Charles, o irmão dele, não admitir, que ele esteja, em nenhum lugar, que ele, o Charles, esteja, coloca ele para fora, porque não quer, essa imagem relacionada, gente, afirma, eles são assim, e aí, o que vai acontecer, vai ter todo, esse escândalo, a palácio de Buckingham, se pronuncia, se pronuncia, se pronuncia, e aí, um dia, chega a entrevista, porque tem um acordinho, ali, olha, vocês não noticiam, tal coisa, e tal coisa, aqui da realeza, e depois, eu dou ali, uma exclusiva, para você, esse é o acordo, do palácio de Buckingham, com a imprensa, tá, isso aí, eu fui pesquisar, e o que acontece, chega o dia, dessa entrevista, da fatídica entrevista, e o que vai acontecer, o príncipe, vai sentar, e vai começar a dizer, que ele estava com a Beatrice, naquele momento, que ele nunca podia estar lá, e aí, ele cai numa daquelas, assim, bem, 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 de gente esperta, ele vai e diz, eu nunca estive no segundo andar, da casa da Gris Lane, acontece que ninguém perguntou, ou deu para ele, a informação, de que era o segundo andar, aonde ele realmente esteve, e aí, uma foto, é mostrada para ele, que é a foto dele, com a Virginia, e a Gris Lane, do lado de fora, ele meio que fora da foto, mas aparecendo, num pan de fundo, e ele diz, que ele não tem a menor ideia, de como aquela foto surgiu, assim, falando plácido, sem nada, quieto, sereno, e a moça diz, mas você concorda, que é uma foto sua, você não sabe, como essa foto surgiu, ele disse, eu não faço a menor ideia, ele quis dizer o que, que fizeram uma montagem, com a foto dele, difícil, né, e aí, ele diz o seguinte, outra coisa, tá, ele diz, que ele tem uma doença, que ninguém sabia, que ele tinha, né, além dos parentes, muito próximos, ele não tem a capacidade, de suar, ele não sua, gente, é uma doença seríssima, eu fui pesquisar, as pessoas que não suam, o suor, ele é o equilíbrio, natural do seu corpo, da temperatura do seu corpo, uma pessoa, que não pode suar, ela basicamente, tem uma vida, assim, totalmente limitada, a ponto de contar, os passos, que ela dá, porque senão, o corpo, pode entrar em colapso, a pessoa pode morrer, o cara é louco, e ele diz que ele não pode suar, diz que não ingere bebidas alcoólicas, porque a Virginia tinha dito que eles tinham ido beber num bar, né, da boate, e ele diz que ele não bebe, então, ele não entende porque aquelas coisas tinham acontecido, porque ele nunca chegaria perto de uma garota, gente, ele usou os argumentos, assim, mais absurdos, que você pode imaginar, só, que tinha um cara, que trabalhava nessa ilha, e que viu também, ele viu, lembra das garotas que eu falei de Top Leser, que tinha uma, que estava com o príncipe Andrew, era a Virginia, só que o tempo passou, e ele não conseguia ver, até que a foto surgiu, muitos anos depois, a Virginia não era mais a mesma mulher, não é, já tinha mudado de menina, né, de quase criança, para uma mulher, e ele olhava a foto, e não dizia nada, até que um dia, essa foto dele, com a Virginia, e quando tinha seus 16, 17 anos, surgiu, e ele disse, não, era essa garota, que estava de Top Leser junto com ele, enquanto ele já estava nas preliminares, ali com a Virginia, e aí, isso tudo foi levado em consideração, acontece, que os advogados do príncipe Andrew, ganham em torno de 2 mil euros, por hora, tá, e eles chegam ali, a ter trabalhos de até 10 horas, com o príncipe Andrew, isso tudo pago pela rainha, para que pudesse fazer a defesa do filho dela, então, isso aí foi amplamente divulgado na imprensa britânica, ele foi de fato colocado ali como a vergonha da família, mas é aquilo, mãe é mãe, e ela estava tentando defender o filho dela, e também afirma, não vamos esquecer, e isso também, esse também foi o motivo, do príncipe William nunca querer estar perto do tio, e do irmão dele, do príncipe Charles, nunca querer ele ir perto, e do príncipe Filipe detestar a ideia de ouvir o nome dele, isso também coloca Beatrice, que basicamente confirmou, que estava com o pai dela naquela época, no centro da família, por isso a importância de Beatrice, sendo ali quase que a neta preferida da rainha Elizabeth, então, em cima de toda essa nojeira, é que estava acontecendo julgamento, enquanto o julgamento, estava todo mundo ali se preparando, tudo isso estava acontecendo, e Virginia sendo colocada ali, enfim, como uma grande mentirosa, querendo dar um golpe, mas gente, não era golpe, tem foto, tá, bom, aí o que acontece, está lá, prender o camarada, e ninguém conseguia fazer, nada, né, para poder tirar ele da cadeia, e ele é colocado numa penitenciária, chamada Tumba, lá em Manhattan, eles decidem que é lá que ele vai ficar, é uma prisão de segurança máxima, já entrou naquele lugar, assim, as pessoas, assim, mais malucas que vocês podem imaginar, de várias esferas de delito, pessoas altamente perigosas, e aí colocam ele num lugar, uma cela, onde as câmeras de segurança, não estavam funcionando, sendo que toda penitenciária, tinha câmera de segurança, em todos os lugares, mas aquele específico, não tinha, e ele, ele estava sozinho, em beliche, o certo era, de 30 em 30 minutos, um guarda ir lá, né, vigiar, enfim, a vida dele, e o Epstein, ele fazia assim, para ele não ter que ficar na cadeia, que era um lugar muito ruim, para ele não estar suportando aquilo, ele pagava 8 horas, que era o tempo máximo, que uma pessoa podia ficar com um advogado, ele pagava 8 horas, de trabalho dos advogados, para ficar numa sala lateral, com os advogados, para não ter que ficar na cela, e o que vai acontecer, é que ele vai manifestar, em alguns momentos, uma certa vontade, de tirar a sua vida, e aí todo mundo achou, que aquilo era clichê demais, né, o cara vai fazer isso, vai sair impune, cara, esse cara nunca pagou por nada, aí ele chega lá, faz isso, e, bom, fica todo mundo alerta, parece que alertaram a penitenciária, falaram, olha, está acontecendo isso, meu cliente, né, está perturbado mentalmente, então, começam ali, a colocar ele, naquela cela, diz que iam aumentar a vigilância, e as garotas, estavam como empolgadas, pela primeira vez, 30 mulheres, iriam ali, 30 vítimas, ou, mais precisamente, sobreviventes, iriam poder contar, suas histórias, iriam poder colocar isso, no mundo, até que um dia, mais precisamente, no dia 19 de agosto, de 2019, o telefone toca cedo, uma das sobreviventes, recebe a notícia, do marido, Epstein tirou sua própria vida, dentro da cadeia, então, não teria mais julgamento, elas não seriam mais ouvidas, porque ele estava morto, essa suposta morte, ela repercute tanto, gente, até hoje, até hoje, porque assim, a versão da polícia, foi a seguinte, as câmeras de segurança, da parte onde ele estava, estariam desligadas, isso é o que conta o documentário, vamos lá, e depois eu vou dar um contraponto, disso aí também, e que ali, eles estavam com falta de pessoal, e talvez não conseguiram ali, ver, quando o Epstein, ele teria feito ali, uma corda de lençol, tinha ali uma beliche, então, ele teria amarrado, gente, o Epstein era um homem grande, ele teria amarrado, então, na beliche ali, no encosto junto com o colchão, para ser mais específica, ali, a sua corda de lençol, e feito o que? Amarrou no próprio pescoço, e teria com muita força, se jogado para frente, com os joelhos dobrados, tipo, ajoelhado, e conseguiu tirar sua própria vida, aí, tudo bem, a família do Epstein vai pedir, então, essa história não colou, gente, mas nem, nem para o juiz, nem para ninguém, o próprio juiz disse, que queria naquele momento, que fosse aberta ali, uma investigação dentro da penitenciária, queria saber se alguém tinha alguma coisa a ver com aquilo, e aí, descobriram ali, algumas, né, irregularidades dentro da penitenciária, e o que o juiz decide fazer? Vivo ou morto, vai continuar ali o julgamento, vamos ouvir as vítimas, vamos ouvir as testemunhas, elas vão ter o direito de falar, e enquanto isso, a família do Epstein faz o seguinte, o irmão dele vai, procura, né, já tinha saído o laudo, tal, tinha sido ali colocado, né, enfim, como, né, ele tivesse tirado sua vida, só que, ele contrata um legista particular, para refutar, ali, a análise que foi feita pelo legista responsável, quando chega lá, parece que a gente tem um osso aqui na garganta, chamado osso ióide, que fica na garganta, tal, e eles perceberam que o osso ióide, do corpo do Epstein, estava quebrado na forma, de uma forma assim, que pegou os dois lados, da parte ali da tireoide, então o osso ióide, ele tem algumas cartilagens ali, e ali, num terceiro ponto, que para o legista, ficava muito mais claro, e muito mais coerente, se aquilo tivesse sido, na verdade, alguém tivesse apertado, normalmente isso acontece, quando se aperta, um pescoço, e que em mais de 50 anos, de profissão, ele nunca tinha visto, uma pessoa, que teria causado ali, a sua própria morte, por enforcamento, que tivesse aquele tipo, de lesão na ióide, e aí, começa a se levantar aqui, ele não acabou, tirando sua própria vida, alguém fez isso por ele, ele sabia demais, chegou um momento, em que o cerco fechou, ele de fato, ia a julgamento, não teve acordo, então, talvez essa fosse uma boa hora, para ele começar a abrir a boca, então, vamos tentar fechar a boca dele, o que acontece, é o seguinte, depois disso aí, as vítimas, elas vão ser ouvidas, parece que vai ser ali, colocado uma indenização, pelo juiz, eu não sei o valor, porque não é mostrado, mas eu vi o advogado Roberts, falando o seguinte, que o que, ainda deixou as pessoas, mais chateadas, foi que ele tacou, tipo um F, sabe, para a galera, porque ele pegou, todo o dinheiro dele, dois dias antes do suposto, né, do suposto dia, em que ele tirou sua vida, e fez um testamento, passando o dinheiro dele, 517 milhões de dólares, ele passou todo esse dinheiro, por um fundo fiduciário, então, esse dinheiro, não poderia ser facilmente, recolhido, para pagar a indenização das vítimas, daria muito trabalho, então, esse foi o último trabalho, que ele deixou para os advogados, para que essas pessoas, lutassem anos, para poder receber, que fosse ali, então, uma indenização, o cara, era ruim, da ponta do pé, até a ponta do último, cabelo grisalho dele, ele fez tudo isso, pensado, agora, se ele saber, que isso ia acontecer, se ele foi coagido, se ele tinha mais dinheiro, em outros lugares, quem é que pode saber, se até hoje, nem mesmo, a galera mesmo, que cuidou disso, os juízes, e tudo mais, ninguém consegue entender, e dirá, gente, só que ele não iria sozinho, e isso é o problema, porque quando ele começasse a falar, ele precisaria falar, por que que a Virginia, estava na foto com Andrew, por que que tinha foto dele com Clinton, por que que tinha foto dele com Trump, quem era a Gris Lane, porque a Gris Lane, ninguém pegou, ela fugiu, ela foi presa agora há pouco tempo, então, aí a casa iria cair, para ele, e para muita gente, então, talvez, calar a boca dele, fosse a melhor coisa, mas foi isso, que ele fez a vida inteira, calar a boca das garotas, alguém um dia, calaria a sua, por isso que eu falo, pode demorar bastante tempo, mas um dia, tu toma, filho da mãe, mas partindo, para a área da ação, é o seguinte, a Gris Lane foi presa, ela sempre negou, as acusações, mas ali, parece que ela já estava, aguardando o julgamento, e a pena dela, seria ali, em torno de 35 anos, de detenção, ok, as demais pessoas, disseram, não tem envolvimento, não foram envolvidas, acontece, que agora, há alguns dias, eu vi uma notícia, que o caso foi arquivado, o príncipe Andrew, está livre, todas as pessoas, que estavam juntas, estão livres, tem uma foto dele, inclusive, ali, todo empolado, sabe, do lado da mãe, e tal, porque ele foi colocado, de fato, como inocente, agora, eu não sei, como isso repercutiu, na imprensa britânica, se de fato, porque o caso, foi arquivado, ou se a inocência dele, foi provada, porque do jeito, que aquela entrevista foi, eu acredito, que tenha sido isso, que aconteceu, então, não é porque, é o príncipe Andrew, mas é para a gente, ter uma ideia, sabendo do que aconteceu, com a Diana, para a gente, ter mais ou menos, uma ideia, de como, essa galera, de que esse cara, ele não tinha ideia, que ele tinha provas, e essas provas, elas poderiam servir, para livrar a cara dele, e também, para enterrar ele, quando precisasse, porque essas pessoas, fariam qualquer coisa, para não estar, nessa linha, de investigação, olha, gente, o teor, dessa investigação, sujaria a reputação, de qualquer pessoa, você imagina, de um membro, da realeza britânica, barra firma, barra perfeição, gente, isso é um grande problema, e eu, sinceramente, eu temo, pela vida da Virgínia, porque a Virgínia, continua falando, todas essas garotas, continuam falando, e isso, gente, não vai parar, por mais que eles, encerrem, enterrem, essa história, ela não vai parar, de falar, e de repente, um dia, ela pode estar dirigindo, um carro, acabar tomando, uma fechada, o carro capotar, e ela não, ser atendida, né, nos próximos, 40 minutos, e acabar, enfim, perdendo sua vida, por incrível, que pareça, calhou, desses dias aí, ser noticiado, de forma branda, tá, forma branda, você não encontra, assim não, que o processo, foi arquivado, o príncipe entro, foi liberado, aí, de todas as acusações, tá tudo do jeito, que a Betinha gosta, tá bom? Essa série está inteira, tá, integralmente disponível, aí, todinha na Netflix, são quatro episódios, se vocês quiserem, se vocês quiserem assistir também, depois, e vir dar a opinião de vocês, mas aqui, eu fiz o resumo geral, da série, do que ela trata, e provavelmente, investigando aí, deve ter muito mais coisa, se você sabe de mais coisa, coloca aqui nos comentários, se eu esqueci de algum detalhe, coloque, a menos que envolva, aí, nomes, e tudo mais, que eu falei que não ia pôr mesmo, porque senão, só que não ia ter fim, o vídeo vai ficando por aqui, aguardo vocês nos comentários, eu desejo a todos, um excelente meio de semana, um super beijo, e até o próximo vídeo, fui!